A noite desta quinta-feira ficou marcada por atropelamentos. O primeiro deles foi registrado por volta das 18h40 na Avenida Tupi, bairro São Roque, zona sul de Pato Branco. Informações dão conta que um adolescente andava de bicicleta quando acabou sendo atropelado por uma caminhonete Hilux. O menino foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a unidade de pronto-atendimento de Pato Branco com ferimentos leves.